Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Cristo, luz do Pai, ó Mãe de Deus Maria, José, que protegeis o lar com alegria, com flores de virtude, refugio vosso lar. Da graça à própria fonte, aí se vejo o lar. Os anjos ficam plasmos ao ver de Deus o verbo, vestido em carne humana, servindo os próprios servos. Amém. 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 vossa glória e poder, vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam, quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa, cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor, penso em vós no meu leito. Com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Todos os anos, na festa da Páscoa, os pais de Jesus iam a Jerusalém. Jesus crescendo se fortalecia, repleto de sabedoria, e a graça de Deus nele estava. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor. A Ele glória e louvor eternamente. Águas do Senhor, bendizei o Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor, pastos e estrelas, bendizei o Senhor. A Ele glória e louvor eternamente. Chuvas e ovalhos, bendizei o Senhor, brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor, fogo e calor, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor, frio e ardor, bendizei o Senhor. A Ele glória e louvor eternamente. A Ele glória e louvor eternamente. Ovalhos e garoas, bem-dizei o Senhor Geada e frio, bem-dizei o Senhor Gelos e neves, bem-dizei o Senhor Noites e dias, bem-dizei o Senhor A Ele glória e louvor, eternamente Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor Ilhas e terras, bem-dizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim A Ele glória e louvor, eternamente Montes e colinas, bem-dizei o Senhor Plantas da terra, bem-dizei o Senhor Mares e rios, bem-dizei o Senhor Fontes e nascentes, bem-dizei o Senhor A Ele glória e louvor, eternamente Baleias e peixes, bem-dizei o Senhor Baleias e peixes, bem-dizei o Senhor Pássaros do céu, bem-dizei o Senhor Feras e rebanhos, bem-dizei o Senhor Filhos dos homens, bem-dizei o Senhor A Ele glória e louvor, eternamente Filhos de Israel, bem-dizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Sacerdotes do Senhor, bem-dizei o Senhor Servos do Senhor, bem-dizei o Senhor A Ele glória e louvor, eternamente Almas dos justos, bem-dizei o Senhor Santos e humildes, bem-dizei o Senhor Jovens de Israel, Ananias e Asarias Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim A Ele glória e louvor, eternamente Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória, eternamente A Ele glória e louvor, eternamente Jesus crescendo se fortalecia Repleto de sabedoria E a graça de Deus Nele estava Seu pai e sua mãe se admiravam Do que se dizia do menino Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor na Assembleia dos fiéis Alegre-se, Israel, em quem o fez E se a um se rejubilhe do seu bem Com danças glorifiquem o seu nome Toquem arpa e tambor em sua lua Porque de fato o Senhor ama E coroa com vitória os seus humildes Exultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois gumes em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas Colocando nas algemas os seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Seu pai e sua mãe se admiravam Do que se dizia do menino Honra teu pai e sua mãe Como o Senhor teu Deus te ordenou Para que vivas por longo tempo e sejas feliz Na terra que o Senhor teu Deus te vai dar Cristo, Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Cristo, Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Vós que fostes obediente A Maria e a José Tem de pena e compaixão Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Cristo, Filho do Deus vivo Cristo, Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Seu pai e sua mãe Se admiravam das coisas Que dele eram ditas Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para a plenar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos E ando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Seu Pai e sua Mãe Se admiravam das coisas Que dele eram ditas Adoremos o Filho do Deus vivo Que se dignou tornar-se filho De uma família humana E digamos Jesus Pela vossa obediência Santificai-nos Jesus, Verbo Eterno do Pai Que vos submetestes à autoridade de Maria e de José Ensinai-nos a viver na humildade e obediência Jesus Pela vossa obediência Santificai-nos Jesus, nosso Mestre Cujas palavras e ações Vossa Mãe conservava e meditava no coração Ensinai-nos a escutar e guardar fielmente a vossa palavra Jesus Pela vossa obediência Santificai-nos Jesus Cristo Que criastes o universo e quisesse ser chamado Filho do Carpinteiro Ensinai-nos a amar o trabalho Jesus Pela vossa obediência Santificai-nos Jesus Que na Sagrada Família de Nazaré Crescestes em sabedoria Idade e graça diante de Deus e dos homens Ajudai-nos a crescer sempre em santidade e justiça Jesus Pela vossa obediência Santificai-nos Pai nosso Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Amém.